Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Xan de Avião fez um desabafo logo após algumas pessoas estarem falando que ele estava cantando funk e não forró. Mas antes de ouvir o vídeo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, pra vocês que não sabem, esse é um canal de entretenimento, um canal que fala sobre notícias, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho para você ficar por dentro de tudo que eu posto aqui diariamente. Pois é rapaziada, essa treta aí do forró está difícil de acabar e mais uma vez veio à tona. Como vocês sabem, Xan de Avião está mesclando aí piseiro, forró, uma mistura de funk também e algumas pessoas não estão se agradando muito com esse novo estilo de Xan de Avião e começaram a reclamar falando que ele não estava cantando forró e sim funk. E Xan de Avião deixou um vídeo nas suas redes sociais esclarecendo isso e fazendo aquele velho desabafo. Mas enfim, eu vou mostrar esse vídeo aí de Xan de Avião fazendo um desabafo. É isso galera, saiu aí o YouTube. No YouTube, sucesso novo do Comandante, JS Mão de Ouro de J. Ives vai sentar no pai. E ontem eu estava lendo uns comentários dessa música na hora que eu postei, algumas pessoas me chamando de MC Xande, falando que eu não canto mais forró. Gente, tem uma frase bem legal que o Vaguinho da Elite CD usa, que é quem se define se limita. E desde que eu comecei a cantar no Avião de Forró, em 2002, quando eu cheguei aqui a gente mudou completamente a maneira de cantar forró. Sou um forrozeiro, sou nordestino. Graças a Deus a minha, digamos que a minha grandeza musical vem de berço, por causa do meu pai, não é músico, mas me ensinou a ouvir o que é bom. E eu escuto de tudo, gente. Então, como eu escuto de tudo, eu canto de tudo. O começo que a gente começou com Aviões, que o Carlos mudou o jeito de tocar forró, meteu metal, aumentou a percussão. Lá vem a gente com abre as pernas e senta em cima dela. A gente ouviu muita crítica também. Nem por isso a gente deixou de fazer. A gente faz o que a gente acredita e acha que vocês vão gostar. Lógico que a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Nem Jesus conseguiu fazer isso. E olha que ele é o cara mais perfeito do mundo. E eu acho que a maior prova é a Dani senta com carinho. Se a música não fosse boa, não teria entrado no top 10 do Brasil. Não teria viralizado em sete países. Então é isso, gente. Eu sou cantor de forró sim, mas eu canto de tudo. Quando o Casal Raiz saiu também, eu ouvi muito. Ah, o Xangavião não canta mais forró. Virou top 7 no Brasil. Aí vem algo mais. Sucesso. Então, meu povo. Nunca vai conseguir agradar todo mundo. E estou muito feliz com o resultado dessa música. E sou cantor de forró sim. Sou MC também. Canto bolero. Canto seresta. Canto para a garotada de 13 anos. Canto com o grande Raimundo Fagner. Atingindo outro público. Então, gente. Eu sou cantor de forró, mas eu sou cantor. Eu canto de tudo. E pode me chamar de MC que eu gostei. MC Xande. Tamo junto. Estou até no estilo já. Tá? Estamos aí. Vai sentar no pai. Quase 50 mil visualizações em menos. Eu não vou nem contar. Estou achando que essa vai para o viral hoje, hein. Estou achando que você vai se deixando bem claro. Não estou chateado com comentários de vocês. Pelo contrário. Eu vou notando tudo. Já para a gente ir se preparando para o nosso trabalho. Pelo amor de Deus. Não pare de comentar. Podem comentar o que vocês acham. Porque a gente faz isso para vocês. Mas é tipo assim. Eu sei que tem algumas pessoas que não gostam de algum tipo de ritmo. Eu não sou assim. Eu ouço de tudo. Até para fazer uma filtragem. Para poder ajudar no meu trabalho. Tem tipo de comida que a gente não gosta de comer. Mas tem aquele cozinheiro que pega aquele negócio que você não gosta. Algum tempero. Coloca na comida e dá um jeito de você comer. Sem você saber que está lá. Pense nisso. Eu pego talvez a música que você não goste do ritmo. E faço dançar do jeito que você quer. Ouvir do jeito que você quer. E por aí vai. Para fim da conversa. Um comentário que me marcou muito. De uma faminha que me marcou nos comentários lá. Falou assim. Eu não vou nem falar nada. Porque vai que eu gosto. Que a Dani senta com carinho também. Na hora que eu ouviu a DA. E hoje eu só escuto ela. Ou seja. Será que é hoje que... Beijo meu povo. Vamos sentar no pai. Tamo junto. Pois é rapaziada. Como vocês viram aí. Xande Avião fazendo aquele desabafo. Como vocês sabem. Ele está estourado com diversas músicas. E uma das músicas de Xande Avião. Que ele mesclou aí. Piseiro. Funk. Forró. É a música Danizada Putar. E só não precisa se apaixonar. Todo mundo já ouviu essa música né. Que é um fixe de Xande Avião. DJ Ives. E MC. Dania uma música aí. Que estourou. Em todo o cenário nacional. E fora do Brasil também. Como ele falou aí. No vídeo que eu deixei para vocês. Mas enfim rapaziada. Deixa aqui nos comentários. O que é que você acha disso. Você acha que quem está certo. Quem está errado. Deixa aqui sua opinião. Sua opinião é muito importante. E eu vou ler todos os comentários. Que é para mim. Está por dentro também dos comentários de vocês. Da opinião em si. Tamo junto. E eu espero vocês no próximo. Me sigam lá no meu Instagram. Arroba Emerson Isley.